Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Mas aproveitando, Daniel, você teve uma viagem para o estado do Pará recentemente. Estive lá, estado de Joelma. E eu acho que você podia contar como é que a High Society se diverte no estado do Pará. Ah, é difícil, viu? É difícil, porque caixa de som em praia é um negócio que incomoda a High Society, né? Nossa, o pessoal toca aquele fancão, não é? Com palavras chulas. É o tecno-funk. Tecno-funk, horrível, horrível. Mas assim, foi bem legal, bem divertido. Fui para a Altera do Chão. Bonito, é bonito. Mas é muito engraçado, né? O Pará é muito grande mesmo, né? Muito. Eu fui para a Altera do Chão e aí eu perguntei quanto tempo era de Belém. Os caras falaram, ih, 1.300 quilômetros. Falei, quê? Porra, 1.300 quilômetros, você vai até o rio e mais metade, né? Muito longe, mas bacana. Mas como é que foi o pinga-pinga, Daniel? Porque quando, por exemplo, eu fui fazer show em Roraima. Roraima, eu tive que ir para o Pará, se não me engano, e do Pará peguei um outro avião, ou não, fui para Manaus, acho que foi isso, fui para Manaus e aí depois Roraima. Quando eu fui fazer show em Marabá, fui, parei em Belém, peguei um aviãozinho, veio um gigante, deu aquela jogadinha no aviãozinho, fui e aí quiquei. Que nem a pedrinha no lago. Isso, quiquei no Marabá. Não, eu parei em Brasília e aí Santarém, aí tem que pegar um carro 50 minutos para a Altera do Chão, que não tem aeroporto, né? 6 mil pessoas. De Brasília, então, mais perto. É, não é que é o mais perto, é a conexão lá. É o que dá para fazer. É, porque não tem voo direto para, acho que para Santarém. Sim. Então, mas foi de boa até, foi 5 horas total de viagem. Tranquilo, eu estava vendo esses dias passagem para Bolívia, queria ir para Bolívia. Sério? Queria ir para Bolívia, porque é um destino diferente, destino exótico. Eu tenho um amigo que foi para Bolívia e aí ele falou, porra, muito graças a que ele é coreano, lá fui para Bolívia, aí eu falei, ah é, foi bom lá, ele falou, eu descobri porque a Bolívia é marrom no mapa. Aí eu falei, por quê? Porque é uma bosta. Nossa, que grosseria. Desculpa aí os nossos fãs bolivianos. Desculpa, pessoal, os bolivianos. Peço perdão. Pessoal que está ouvindo a gente enquanto está costurando. Sim. A gente tinha um amigo boliviano que costurava, né? É verdade, e costurava mesmo, falou que ia dar uma camiseta para a gente até hoje. Nunca vi. Nunca mais voltou no show, ele ia direto, aí quando ele prometeu, não fez, não voltou mais. Deportado. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Daniel, seria muito bom se você falasse, eu estou indo para Bolívia, você fala, por quê? Eu, rinha de lhamas, é um esporte novo, estou investindo, tem uma lhama brava, dente forte, ela vai, a caça. Meu amigo foi para a Bolívia comprar armas. É mesmo? Ah, o pessoal que eu conheço é uma puta alegria, viu? Esse pessoalzinho aí, eu não sei o que dizer sobre ele, não, Daniel, não sei se é o debocho, não sei se ele tem fácil acesso a nós. Ah, ele tem fácil acesso a mim, mas ele é meu amigo, né? Amigo até a segunda página. Ah, sim, sim. Eu não gosto de gente que usa a arma para me ameaçar. Ainda mais boliviana, né? Ele é boliviano, seu amigo? Não, ele é coreano. Ah, eu sei quem é. Ah, ele é de boa, esse daí não faz mal para ninguém. De boa, gente boa. É, mas enfim, Bolívia tem um lugar especial na Bolívia? Não, eu queria conhecer a capital mesmo. Vê lá qual é que é. Dizem que é uma cidade bonita, diferente, mas barata. É, barata. Você consegue ficar uns dias legal, entendeu? Então eu falei, pô, vou para a Bolívia, vou ver. Aí não tem voo direto para a Bolívia. Voo direto aqui na América do Sul, aparentemente, é só... Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, tem poucos também. Então assim, a maioria tem que ter um pinga-pinga. Às vezes o pinga-pinga que faz, é engraçado. Você vai falar, pô, quero ir para Bogotá. Não tem direto em Bogotá, mas tem em Santa Cruz, em La Serra, sei lá. Estou inventando aqui. Mas tem uma cidade pequena que tem um aeroporto onde você pega um outro avião para Bogotá. Pô, porque a porra de Bogotá, a merda da capital, não tem um... Você entendeu? Ah, a demanda é muito baixa, né? Mas tem voo... Aqui na América do Sul tem voo para a América do Sul que é mais barato do que para Miami. Por conta da demanda. Então, tipo, é absurdo. O voo é muito maior. É, aqui para cá é mais caro do que para Miami. E... Ah, eu vou para Miami, né? Melhor, né, Danielzinho? A grande shopping mall ao ar livre. É, Miami é ótimo. E aí, eu vou para a América do Sul. E aí, eu vou para a América do Sul. E aí, eu vou para a América do Sul.